Oi pessoal do canal, quem fala com vocês aqui é Vitor Cândido do canal Candidante 7 aqui nessa plataforma. E uma das coisas que eu tô achando muito interessante por parte do console Playstation 5 é o fato de que você tem bons amigos que confiam em você pra passar seus horas e senha, é você ter um leque muito grande de jogos pra poder curtir, mesmo que você não tenha todos os jogos. Atualmente eu tava correndo atrás dos Final Fantasy, né? E cometi um agafe, um erro horrível de comprar aquele jogo Gran Turismo e de longe um dos piores jogos de corrida que eu já vi na minha vida com o serrilhado que beira a PS3. Um dos motivos pelo qual os comentários desse vídeo vai estar bloqueado. Mas para as pessoas com emocional delicado, emocionalzinho Nutella, para aquele grupo de pessoas que colocam fotos beirando a indecência em seu Instagram, mas quando olham pra um jogo nossa, a mulher aqui está sendo objetificada, esse vídeo não é pra você. Eu recomendo você fechar e fugir. Mas os estúdios do Oriente tem mostrado aos estúdios do Ocidente que a lacração, né? Agenda Oak já encheu a paciência, já deu o que tinha que dar. A galera tá cansada de ver personagens femininas masculinizadas, visto Homem-Aranha 2, que foi um dos jogos que vem de graça nesse console. Eu estou sem munição nenhuma, eu tinha que ter dado um trato antes. Mas jogos como, né? Nós temos visto o próprio Homem-Aranha 2, que vem de graça nesse console e eu provavelmente não vou jogar, porque beira a chatice, o excesso de pautas e agenda que o jogo tem. Beira a chatice, a palavra certa é essa. Numa geração hoje muito polarizada, que faz questão de impor as diferenças, mas não aceitam opiniões diferentes. Isso que é o mais hipócrita e irônico da nossa geração. Querem a que sejam aceitas as diferenças, querem igualdade, mas uma opinião diferente, uma personagem que seja bonita e você vê, é um jogo eletrônico, né? É um jogo eletrônico, um grupo que se sente ofendido por um jogo eletrônico. Então as mulheres foram pra internet, reclamaram, mas os meninos gostaram muito. Eu fiz questão de escolher uma roupa bem bacaninha, né? Para os falsos moralistas, eu peguei a roupa mais bacana do jogo, para não ser ofensivo para as pessoas de emocional delicado. Mas eu fico muito feliz que os estúdios do Oriente, os jogos como o Wukong, provam que nós não podemos mais confiar em nenhum review de internet, praticamente, que ficam malhando os jogos, simplesmente porque não seguem a agenda woke, ou agendas, né? Provecistas, né? Das chatices do nosso dia a dia. Ou então você será, né? Você será cancelado, ou você poderá ter o seu X suspenso. No momento desse vídeo, a turma do STF aprovou e o X continua bloqueado para a tristeza da galera. Ou seja, você não pode ter opiniões diferentes, senão você tá fora da plataforma, você não pode operar no Brasil. Mas tirando isso, eu quero dizer que em breve eu vou tá falando sobre um jogo também que foi um fracasso, um jogo que atende os requisitos, né? Das pautas de muita... de muitos grupos. E o jogo foi um fracasso. É o que eu falo, cada um faça o seu jogo e veja se vai vender. A palavra certa é essa, cada um faça o seu jogo e veja se vai vender. Pra mim, uma das pessoas que fez as melhores críticas desse jogo foi o Zangado. Ih, teve gente que veio nervosinho, é... rebater quando eu fiz a postagem no Twitter de um vídeo do Zangado, provando que as pessoas não conseguem lidar com as diferenças. Um outro grupo também muito estressante é o Sonista. Eu tô com o console aqui, né? O Nintendista também. Nintendista tem um jogo lá daquela baioneta que beirá duas vezes mais ao bizarro no contexto, se você quer falar de objetificação, né? Mas vieram da palpite Pitaco dizendo que aquele jogo tem um gráfico tão, tão ruim, mas tão ruim, tão medíocre e chega a ser incômodo. Vou falar uma coisa pra vocês, chega a ser incômodo. Tão ruim que aquele jogo é no gráfico dele. Vou falar uma coisa pra vocês. Que jogo ruim, baioneta. Ruim de todas as formas possíveis. Um jogo pode ser. Mas é muito chato isso, porque as pessoas não conseguem lidar com o fato de cada um jogue no console que gosta. Não consegue, é uma geração delicada, não consegue. Tipo assim, eu tô numa fase agora, eu tô achando muito legal só me divertir aqui, sentar e jogar. Aí vem meia doce de peixes. Não, mas eu sento no meu computador e sua língua. Para de palhaçada. Sabe que não é assim, nunca foi assim, nunca foi assim. Certo? A gente espera dois anos pra chegar um jogo maneiro no PC. Hoje em dia o pessoal do PC tá tudo bajulando, todo feliz que os jogos do do Playstation agora finalmente tão chegando no PC. Tem que ficar esperando mais de um ano acabar a exclusividade do Final Fantasy XVI tá chegando aí agora pra dizer. E aqui não. Silent Hill, se eu for querer falar sobre o jogo, tô docendo pra algum amigo meu comprar o jogo pra eu poder curtir também Silent Hill, porque tá meio puxado, né? O joguinho, então o precinho tá naquele preço. Nada camarada, Silent Hill 2. A gente não sabe se o pessoal, se da Konami vai acertar ou não no jogo, né? A Konami é aquela faca de dois gumes. A gente nunca sabe se vai fazer uma parada maneira ou se vai avacalhar, né? Mas Kojima tá bem longe do que já foi de empresa, né? Porque tinha o Kojima. Não sei quem são. Eu nunca segui a franquia Silent Hill pra saber quem são os criadores, quem é o top do time ali, quem é o cara que faz bem ou não o trabalho, né? Então, mas... É isso. Eu tô numa fase que eu tô curtindo muito jogar no console, né? Eu tô achando muito massa o Windows, são tantas atualizações pra ficar pras pessoas ficarem mendigando o ganho de performance, né? Agora tá o pessoal aí que é defensor de processador AMD, né? Ah, morri. Se eu posso reviver com o Coral, posso. Né? O pessoal é todo feliz porque você vai ganhar 10% de performance. Nossa! 10% de performance com a nova atualização do Windows. Você que tem um procedor zen, né? Ah, faz pra vô, cara. Entendeu? Então, meu lema hoje em dia é multi-plataforma. Multi-plataforma. Onde tiver um jogo que me interessa é onde eu vou estar. Tá? Meu lema hoje é esse. Né? Hoje onde tiver um jogo que eu gosto, eu tô lá jogando. Atualmente eu tô com isso daqui. Não é meu jogo, tá? Mas achei maneiro. Ah, não morre não, morre não, morre não, morre não. Morre de novo não. Deixa eu voltar pro início. Passar a bomba de novo. Vai isso. Sou ruim pra caramba. Vocês notam isso, né? Aqui é por diversão. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo... Agora vamos falar, vamos elogiar um pouquinho o jogo. Ele tem uma questão muito interessante. É uma personagem feminina que não precisa fazer força pra demonstrar que é feminina. Ela é forte quando ela precisa ser, não precisa ser masculinizada pra poder provar que é. Uma coisa muito legal, as histórias, eu achei muito imersiva as histórias. Você, às vezes, tem uma hora que a lágrima quase escorre no olhar algumas histórias tristes. De pessoas que são abandonadas, né? Pessoas que ocorrem traição, são largadas pra morrer. Então, eu recomendo você a fazer as missões secundárias. Se você cumprir as missões secundárias, você vai aumentar muito a sua experiência no jogo e vai deixá-la cada vez mais forte. Eu ainda tenho muitas missões pra completar aqui ainda. Tá? Eu fiz umas 20 missões, mas tem muita. Se eu quiser platinar, eu pretendo fazer em breve, mas eu queria dar um... Eu tava cansado de ficar fazendo missão toda hora e resolvi seguir um pouco a história principal do jogo, tá? Então, eu resolvi seguir um pouquinho. É isso. Valeu de nada, né, Victor? Cara, esse personagem... Eu que tô sem munição nenhuma, eu gosto de usar o negócio de dar tiro nesse cara. Mas acabou... Eu já morri duas vezes e eu esqueci de pegar a munição. Ele é melhor de matar com munição. Ai, morre, morre, morre. Ufa. Então, eu acho... A parte de áudio desse jogo me encanta. Eu sou músico. Galera que me conhece e eu acho... Tá, eu vou limpar, mas deixa só eu... Eu salvar. Cara, eu não posso pegar uma muniçãozinha, sério? Vai me obrigar a fazer isso? Ah, chatice. Beleza. Hum... Vamos lá, encarar os caras lá. Então, assim... Eu acho a parte de áudio muito agradável. Mais uma vez eu falo aquilo que eu falei ao longo do vídeo. Não dá pra confiar em muita avaliação. Muitas pessoas mentiram descalhadamente. Né? Porque... Pessoas que nunca jogaram o jogo... Uma vez eu fui lá um comentário de um cara... Que tinha falado mal do jogo. Ele nem sequer console ele tinha do Peixão 5. Então... É uma coisa chata isso, né? O pessoal não tem nem o console. Ainda tinha uma muniçãozinha aqui ainda. Dá pra usar. Então, a pessoa não tem nem o console que tá falando mal do negócio. Então, é outra coisa que torna muito chata. Muito chato. O mundo gamer é cansativo por causa desse tipo de coisa. Sabe? Muito cansativo. Porque a pessoa não tem... Não tem nem o console que emitir a opinião. Ou se é patrocinado. Ou se é ligado a algum grupo militante. Né? Vai ficar dando opinião falando que o jogo é ruim. Entendeu? Então... Isso torna muito ruim a gente ter uma opinião formada sobre alguma coisa, né? Fica difícil de ter uma opinião sobre alguma coisa hoje em dia. Porque tudo é polarizado. As pessoas não... Querem igualdade, mas não aceitam opinião diferente. Né? Essa... Essa é a pessoal característica do... Do grupo de hoje. Aceitação, mas... Se é diferente. Né? Se é... Se é muito masculino. Imagina, é machismo. É tóxico. Tudo é tóxico, né? Então... É uma geração muito complicada. É uma geração de pessoas muito mal resolvidas. Que querem dar palpite naquilo que você assiste. Que querem impor culturas sociais naquilo que você faz. Cada um vive a sua vida. Eu creio que... Né? A gente tem que viver... Cada um na sua vida. Fazendo o que acha melhor da sua vida. Ninguém... Tem nada a ver com o que faz com a vida dos outros. E... Eu tava vendo... O Kong que não... Que não teve que fazer... Não aceitou o contrato daquela empresa, né? Que faz a... Que eles chamam de... Aquela empresa que faz o... A... Normatização do jogo. Pra ele ser politicamente correto. Dentro da agenda woke, né? Ele não... O estúdio... Dergou o dance pra isso. E foi feliz. O jogo foi muito feliz. E o jogo teve sucesso. O jogo teve sucesso. Sucesso estrandoso. Quanto o outro jogo aí... Que na pegada, né? Tendo uma personagem feminina... Beirando ao... Ao estranho. Né? Ele... Foi um fracasso. Eu vou falar desse jogo em breve. Vou ver se... Se tiver que comprar... Eu acho que eu vou falar dele não. Mas... Se tiver de graça em algum lugar. Não sei. Foi até uma ideia que um membro do canal deu. De falar. O jogo tá aparecendo pra vocês aí agora. Eu acho. Olha de cabeça. Não me vem a mente o jogo não. É tão ruim que nem... Nem o nome me importei com ele. De guardar o nome do jogo. Mas foi um fracasso. Considerável. Quero dizer pra vocês. Se tiver a oportunidade de investir nesse jogo. Talvez em breve ele vai chegar pro computador. Vai permitir. Eu tô usando o balanceado. Né? Porque quando você bota pra caprichar pro gráfico. Fica muito pouco FPS. Aí eu acho que já fica meio desconfortável a experiência. Mas o equilibrado ficou legal. Se você bota aí performance. Aí eu acho que prejudica muito o gráfico. Então em respeito às pessoas delicadas. Eu espero que a roupa que a jogadora está utilizando esteja do agrado. Né? Mas ela é uma personagem com curvas femininas. E a produtora pôde provar que existe a pessoa que tem. Né? Hoje. As pessoas. É. Praticamente. Estão quase seminuas. No seu Instagram. Mas vão pra internet militar. Dizendo que. Né? O pessoal do oriente. Tá pouco se lixando com as regras normativas. E existe uma certa hipocrisia por parte do ocidente. Porque. Quando o jogo do Spider-Man 2. Que é outro jogo que né. Beira a chatice. Por excesso de lacração. Eles customizam o jogo pra outros países. Vai por que então? Então é uma pauta hipócrita. Uma pauta hipócrita. Que quando vai pra outro país. Eles customizam o jogo. Pra poder. O jogo ser aceito. Em outro país. Né? Então. Fica essa dica pra você pensar. Cuidado. Em quem é o seu review. Cuidado em quem você confia. Pra poder formar a sua opinião. Nós temos visto. Cansa. De forma cansativa. Né? Que tudo tem sido mentira. Atrás de mentira. E jogos que. Muitas avaliações. Dão jogos como. Ah. Problemático. Não é bom. E o jogo mostrando. Que é bom. É divertido. Eu vou falar uma coisa. O tava. O Konga tava dando uma jogadinha lá. Rapaz. Tô pensando em pegar os moldes lá. Que. Dá mais. Dá mais força lá. Não sei quantos moldes que o pessoal tá usando aí. Te acusaram a lazoca de tá usando o molde. Eu tô pensando seriamente em usar o molde. Porque. Tá fácil não cara. Aquele jogo é complicado. Não é fácil. Não é minha pegada não. Eu sou muito. Galera sabe que eu sou. Eu gosto de. Eu sou aquele cara que curte história. Talvez seja por isso que Stellar Blade tenha me encantado mais. É uma boa história. Eu acho muito legal. Eu gosto da delicadeza do personagem. Acho uma dublagem muito bem feita. Na imersão. O rosto. Muito bem desenhado. É uma coisa que os jogos do ocidente não conseguem fazer um rosto bonito. Eu acho. Eu acho o rosto muito feio das personagens. Microsoft então. Quando faz rosto de mulher. Fica uma coisa. Desagradável. 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 Desprazeroso de se assistir. E o rosto dessa jovem aqui. É muito bonito. Você pode tocar cabelo. Né. Isso é. Tu deixou o jogo muito legal. Muito bacana. E agradável. Agradável. Né. Eu vou estar deixando as opiniões diferentes desse vídeo bloqueado. Eu peço desculpa. Porque. Como eu falo para vocês. É uma geração que é impor diferente. Mas não aceita. Você ser diferente. Né. Isso que é o. É o complicado dessa geração. Muito bobeira. Muito mimimi. Muito chatice. Eu sabia que falar desse jogo seria algo polêmico. Eu fiz questão de colocar uma roupa bem comportada no personagem. Para evitar chateação. Né. Para evitar chateação de quem. É vazio. Não tem o que fazer. E não aceito opiniões diferentes. Tá bom. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é dos nossos. Que. Curte o canal sempre aí. Deixa um like aí. Valoriza o nosso trabalho. É muito bacana. Que daqui a pouco eu vou cair nessa pancadaria aqui. Eu não tenho coordenação motora. Eu acho que é por isso que eu não faço muita live. Para ficar jogando. Olhando para a câmera e falando ao mesmo tempo. Eu sei que quando entrar aqui. A chapa vai estancar. Um grande abraço para você. Ajuda o nosso trabalho aí. Segue. Fica a sua inscrição. Tá bom. E estamos aqui. Enquanto o. TSE não bloquear. TSE eu acho que é isso. Enquanto o chefe lá não bloquear o YouTube também. Um grande abraço para você. E até a próxima. O que vai ser? Vamos z – T Guidês. Trollou. Trollou. Tá brincadeira. polls. Trollou. Conversa.